Segundo pela vira, Matheus levanta a bola pra área, vai sobrar pra quem? Alguém não perdeu o Henrique, o chute de longe, defendeu, mas sobra Romero, gol! Olha pra dentro da grande área, Matheusinho lá parou, deixou ali pro Romero, ele fez o break, Romero, gol! Lá, soooool! Olha a bola colocada na frente, mais um, mais um, mais um, mais um, gol!